Essa audiência pública tem o objetivo de abrir o diálogo sobre a importância de criarmos uma lei que contemple, valorize, proteja e, antes de tudo, regularmente e de forma definitiva a situação dos motoristas, apontando os caminhos, seja do motorista taxista, caminhoneiro, motorista de ônibus, caminhão, motorista em geral. E eu avancei aqui, inclusive, da situação de motociclistas e tivemos uma grande audiência aqui em relação à situação, inclusive, dos ciclistas, que pediram espaço e vão falar também no dia de hoje. Sabemos que temos que destacar muito na questão dos motoristas, a questão dos autônomos e também dos seletistas. Eu aqui lembro que quem de nós já não participou de momentos das nossas vidas em que, de uma forma ou de outra, fomos envolvidos em algum tipo de acidente no trânsito, independente de ser ou não motorista. Todos nós, eu mesmo, lembro que, na campanha passada, tive um acidente no Rio Grande do Sul, onde o carro que o meu motorista dirigia bateu num outro carro. Não importa quem foi aqui o culpado, né? E tivemos que entrar com o processo, enfim, infelizmente ninguém se feriu. Eu lembro aqui, ah, sim, lembro aqui da questão do meu filho também, enfim, recebemos, enfim, notícias de acidente no trânsito em todo o Brasil, quase que, quase não, diariamente, né? Quando a gente liga a qualquer TV, qualquer rádio, a gente fica recebendo os índices que são assustadores. Só de forma genérica, o dado que eu recebi em relação ao feriado do Carnaval do ano passado e desse ano, os dados oficiais estão aí, houve um aumento muito grande do número de pessoas que morreram, inclusive, nos acidentes de trânsito. Enfim, as pessoas são arrancadas do convívio da família, basicamente, após estarem na estrada, né, pensando até num passeio, e vem o acidente. Eu me coloco nesse momento, e por isso o objetivo também dessa audiência pública, no lugar das famílias que perdem seus antes queridos, vítimas de acidentes de trânsito quase todos os dias. E acredito que somos vítimas também, e por que não lembrar, que vamos debater de uma falta de estrutura das nossas estradas e que levam a contribuir para os acidentes. Portanto, eis a necessidade desse diálogo com toda a sociedade, enfim, com todos os órgãos ligados ao segmento de transporte e trânsito, líderes dos trabalhadores que gentilmente atenderam o nosso convite, estão aqui para debatermos um tema que envolve a vida de todos nós. Quero, antes de dar prosseguimento a essa fala, e gostaria que, simbolicamente, nós todos levantássemos e fizéssemos um minuto de silêncio em saudação, em solidariedade, em homenagem àqueles que perderam a vida em acidente de trânsito. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.